Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Hoje quem não tem um celular? Acho que todo mundo tem um celular hoje. Será que um celular serve para a gente fazer disparos? Hoje todo mundo tem um celular e o celular é um computador. O celular faz tudo hoje em dia, praticamente ninguém usa mais computador. A maioria usa celular para tudo, tá? O que acontece? Hoje tem essa restrição aí dos tiros de noite, dos infravermelhos, né? Então está tendo essas restrições. Eu acho uma puta sacanagem. Porque na verdade, o que é uma luneta, um equipamento de visão noturna? Nada mais é que uma câmera filmadora igual essa daqui que você coloca o retículo, tá? Simplesmente isso. E está tendo essa restrição achando que vai resolver, vai acontecer alguma coisa. Cara, você não vai mudar em nada para a gente porque o brasileiro ele inventa tudo, tá? O brasileiro ele é foda, tá? O brasileiro é foda. Mas vamos ao que interessa. Há muitos anos atrás existia um aplicativo chamado Intelescope, que era uma mira que você usava no celular, tá? Era um red dot. Mas a qualidade de imagem era ruim e tal. Hoje melhorou. Hoje está cada vez melhor. Esse equipamento aqui, por exemplo, é simplesmente um suporte para celular. Você pode fazer o seu em 3D. Você pode inventar. Funciona muito bem. O Intelescope, ele saiu de mercado. Mas tem outros aplicativos aí. Tem um aplicativo que é muito bom, que o meu filho usa para jogar no celular dele, que chama Pros Rep Pro. É uma mira melhor. Rapaz, é melhor que um Intelescope, em 10 vezes melhor que um Intelescope. Então assim, sai um do mercado, entra outro, melhor ainda e usado para jogo. Olha só o negócio usado para jogo. Então o que acontece? Hoje você com o celular, se você conseguir colocar ele aqui na sua arma, você pode fazer seus disparos durante o dia como um red dot normal. Você pode usar normalmente como um red dot aí, você vai fazer seus disparos. E hoje as câmeras do celular são muito boas. Então as imagens ficam boas. Apesar de você colocar um zoom digital, ainda é muito melhor que algumas lunetas que você paga caríssimo. Ou mesmo red dot você paga caríssimo. Então você consegue usar sim o seu celular para fazer disparos como red dot. E hoje tem as câmeras termais que você compra, que custa às vezes mil reais, custa às vezes dois mil reais, sendo que uma luneta termal custa absurdos vinte mil reais, quinze mil reais, dez mil reais. Para quem vai fazer disparos de espera, disparos de dez metros, vinte e cinco metros, Essa câmera você acopla aqui no celular, acopla aqui e vai virar uma câmera termal, vai virar uma luneta termal também. Porque você tem todos os ajustes, tem tudo aqui no celular. Basta acoplar o celular aqui, tá bom? Acoplar aqui, se o celular ficar bem preso e não mexer, você tem um red dot para tirar de dia e tem uma termal para tirar à noite. A um custo desse tamanzinho. E funciona. Ah, mas eu quero uma infravermelho. Cara, veja só. No AliExpress tem aquelas câmeras de segurança com zoom de trinta vezes, aquelas câmeras de segurança. Basta você ter um cabo HDMI, você fixa a câmera, que nem eu fixei essa filmadora aqui. Essa filmadora aqui é uma filmadora que é cara, tá? Mas é uma filmadora. Você acopla a câmera aqui, coloca o cabo HDMI, acopla no celular, você tem uma luneta infravermelho. Com todos os recursos de uma luneta infravermelho, com todos os recursos de uma luneta digital. Então esse negócio de proibir nunca vai dar certo. Nunca deu e nunca vai dar certo, tá? Porque sempre vai ter recursos para fazer a gente utilizar. Ou seja, nada vai impedir de eu utilizar uma visão noturna ou uma infravermelho ou uma térmica. Porque tem equipamentos hoje que não são controlados, que você pode usar e que muitas vezes são melhor do que você paga caro. Essa é a realidade. Então assim, fique com os vídeos aí do disparo com o celular como red dot. Vou colocar uns dois, três disparos aqui com esse daqui, porque ficou um equipamento muito grande. Mas para quem é fuçado, para quem sabe mexer com as coisas, faz equipamento muito pequeno e funciona. Porque o que a gente precisa está aqui, ó, no celular. Hoje tem aplicativos que você nem paga. Você baixa os aplicativos aqui, não é nem pago. E você utiliza como red dot, utiliza como termal, utiliza como infravermelho, com apenas um cabo. Um cabo. Ou uma câmera aqui direta, que é a termal. E vai funcionar. Talvez não vá funcionar para longas distâncias, de 40, 50 metros. Tudo bem, pode ser. Eu não fiz esse teste. Mas aqui 10, 20 metros funciona. E muita gente não vai querer gastar 20 mil reais ou 15 mil, ou que seja 5 mil reais. Para dar pouco disparo. Para usar muito pouco. Para usar muito pouco sempre que o celular faz isso. Tá? O celular faz isso. Então fica aí com os aplicativos. O aplicativo para passar da filmadora, para que chama câmera USB. E o retículo chama Crosshair Pro, que é para jogos de videogames, que você usa no celular. Essa é a realidade. Não tem como impedir o cidadão, o ser humano, de exercer a sua liberdade de ter o que quer. Porque na verdade hoje o mundo evoluiu. Não é um negócio que... Bom, eu não estou... Vamos lá. Não vou falar mal de luneta. Não vou falar mal de red dot. Porque são equipamentos específicos e feitos para isso mesmo. Principalmente para arma de fogo. Para ser colocado na arma de fogo, você vai ter resultados fenomenais. Só que você vai pagar caro. Tá bom? Você vai pagar caro para isso. Para fazer disparos com PCP, que é o meu caso aqui. Que não tem recuo, não tem tranco nenhum. O celular me resolve. O celular me resolve e fica show de bola. Pode ser que eu não tenha qualidade para acertar a 40 metros. Mas em 10, 25, show de bola. E aí? Você vai deixar de usar o celular para usar uma luneta de 5, 6 mil reais para ser barato? Sendo que muitas vezes você não vai fazer tiro nem de 10 metros? Pare e pense. Abaixe o aplicativo Crosshair Pro. Abaixe o aplicativo. E faça seus testes aí para você ver. Dá para você usar tranquilamente o celular para você atirar. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Crosshair. Liga ele, ok? Show de bola. Vai em vídeo. Show de bola. Pontinho está ali. Espera que você coloca em um lugar que não te incomoda. Com esse Crosshair aqui, você pode aumentar o ponto vermelho lá. Abaixar. Deixar ele aqui. Você pode deixar o ponto maior, o ponto menor. Ok? Você pode colocar esse símbolo. Pode colocar esse outro. Pode colocar esse outro. Você que escolhe. Usa retículo, né? Ó, para colocar um retículo grande, por exemplo, aqui. Né? Ok? E aqui você faz o ajuste, ó. Para cima. Para baixo. Ok? Eu gosto do pontinho vermelho. E vamos dar zoom aqui na imagem para a gente poder ver. Legal. Vamos dar o máximo de zoom que o celular acompanha. Aí, ó. Aqui. Deu 6x de zoom. Trava a imagem. Travou. Coloca para filmar. Vamos fazer os disparos lá. Vamos fazer um agrupamento primeiro para a gente ver se está pegando certinho. Tá pegando um pouquinho para a esquerda. Basta resolver e rápido. Ok. Vai não errar um tiro, hein? Vamos abrir atrás lá? Aí, a cabeça da pombinha, ó. Cheio de furo já. Ele pega ali atrás. Dá para ver, ó. Ó. Deixa eu abaixar o zoom aqui. Aí. Melhor. Ok? Ok? Legenda Adriana Zanotto